Às 21 horas desse domingo, a equipe de Rádio Patrulha Diária, RPA, fazia ronda próxima à Igreja São Francisco, aqui em Maringá, quando prendeu João Ovidio Bassi, 45 anos, e com ele 11 pedras de crack, uma poção de maconha e 175 reais em dinheiro miúdo. Os policiais fizeram a abordagem do traficante após receberem denúncia anônima que informava do envolvimento com drogas e também sobre as características do criminoso. A partir daí, ao avistarem o delinquente, foi fácil prendê-lo. E aquela droga lá? Aquele eu peguei para fumar, né? Você pegou para consumo? Tô! Mas a quantia ali é um pouquinho alta, né? Não, mas na vilinha é 5. Você pega 12 por 50. Você já compra há muito tempo lá na vilinha? Às vezes, quando eu estou com dinheiro, eu pego. Quando eu vou pegar, eu pego o sordo. Eu pego 20 por 50 por 12. Você pega para vender? Não, eu pego para me fumar. Você pega para consumo? Eu gosto, sem dúvida. Eu gosto de fumar em casa. Vai não encher o saco de ninguém, velho. E aquela porção de maconha? Para mim, fumar também. Eu fumo mescrado, né, velho?